Então, essa é a relação dos anãos com o judeu, com o Antigo Testamento? E aí, vamos tentar fazer um uso de analogias cristãs dentro da obra de Tolkien, só para o pessoal sentir um pouco. Tem algumas perguntas? Galera, a gente vai responder essas últimas perguntas aqui já já, senão a gente não faz nenhum uso de analogias. Eu vou iniciar aqui, professor, só com uma aplicabilidade básica, e já está até meio batida aqui no canal, de tanto que eu falo disso, que é aquela do tríplice ofício de Cristo dentro da Terra-média, que é Cristo como sacerdote, como profeta e como rei, que a gente, como a gente aprendeu aqui, que é esse tipo de aplicabilidade, você não bate um martelo no personagem. Não posso falar que Frodo é Jesus na história, porque ele foi lá sacrificar, mas ele tem traços, ele tem algumas atitudes, ou até um ofício de Cristo, que é o de sacerdote. Cristo como sacerdote que sacrificou pela humanidade, falou, não, eu vou fazer isso, eu que vou ir lá e me sacrificar. E Frodo fez isso, ele foi já sem esperança de volta, ele já foi achando que já ia se acabar ali, ia morrer lá mesmo, se sacrificar, ou seja, dar sua vida pela humanidade, ele já foi nessa intenção. E Cristo como profeta seria o Gandalf ali, que tem essa ligação com os Valar, seriam os deuses, e ele traz mensagens, ele traz coisas ali da Terra imortal ali, dos Valar e dos deuses para a humanidade. Então seria visto como Cristo como profeta. E o Aragorn, ele é mais batido ainda, que é o Retorno do Rei, dá até o título ao último livro do Tolkien, do Senhor dos Anéis, na verdade. É Cristo como rei, que aí ele, o Aragorn, ele é o cara que é de uma linhagem real, uma linhagem númenoriana, herdeiro, de Sildur, de Elendil, e só que ele vive como um servo, ele vive como um guardião, um cara, um caminhante, né? Ele vive como o famoso passo largo, assim como Cristo, que Cristo pouco andou, né? Na verdade, ele andou, foi muito, né? Então é um cara que... E ali, como a gente vê também, em Isaías 3, né? Que é o servo, né? Isaías fala muito de Cristo como servo, aquele que não tinha aparência, não tinha nem... O próprio Cristo fala, o homem não tem nem onde recostar a sua cabeça, não tem nem onde dormir, né? De, tipo, tanta pobreza ali, entre aspas, que havia na vida de Cristo, mas que era descendente de Davi, que vinha da linhagem real. E aí sim, ele era o Messias que foi prometido e que retoma o trono, assim como o Aragorn. Então, é... Ninguém é Jesus, mas tem traços de Jesus, a gente consegue enxergar Cristo em alguns deles ali, né? Principalmente nesse, que eu falei, batido, triplo-se ofício de Cristo, né? Se ele puder levantar mais alguma aplicabilidade aí pra gente... Eu gosto muito, assim, porque a aplicabilidade, ela não é só uma maneira de você, no Tolkien, de você fazer a leitura, a interpretação. Mas ele, como proposta de subcriação, e aí a discussão da mitopéia, né? Da produção de mitos, ele construía elementos originais. Então, me interessa muito isso. Então, por exemplo, na tradição católica, você tem a ideia da hierarquia ontológica. Quer dizer, aquilo que não é material, é mais permanente. Então, Deus é espírito, diz João, né? Quer dizer, Deus é um elemento que não tem matéria, ele não tem corpo. Ele não se reduz ao corpo. Ele tem mais existência. O espírito, ele é mais forte do que o corpo. Então, os anjos, por exemplo, eles não têm corpo. Então, eles são mais fortes do que o corpo, mas eles são seres limitados. Não são Deus que é ilimitado. E os homens têm alma e corpo, né? Alma inteligente, alma imortal. Então, eles, embora se tenham corpo, eles são o lado mais baixo, né? Da estrutura iontológica do espírito. Mas eles são o primeiro, né? O mais alto daqueles que têm corpo. Então, eles são maiores que os animais irracionais, que as pedras, que as plantas e tal. Dentro dessa estrutura da hierarquia ontológica, o que o Tolkien faz é que cria duas novas categorias. Ele cria a categoria dos elfos, que são como se fossem elementos entre nós e os anjos. Então, os elfos, eles são imortais no espírito. O espírito deles não se cansa do corpo deles. Então, o espírito deles, digamos assim, é mais nobre que o nosso. E, nesse sentido, eles têm outros poderes, enxergam de maneira diferente. Eles controlam a matéria de um jeito que a gente não controla. A gente pensa logo no corpo glorioso de Jesus, né? Depois de ressurrecto, né? E, ao mesmo tempo, somos nós. Ao mesmo tempo, eles são mortais. Eles podem ser mortos, né? E é interessante que, quando eles morrem, eles ficam ansiando pelo corpo, né? Que só vai voltar depois do final da história, né? Quando tudo acabar. Então, o Tolkien cria uma estrutura intermediária entre nós e os anjos. Como se fosse uma... Como se fosse... O que aconteceria ser, né? E aí, a ideia da analogia é simbólica forte, como produção. Quer dizer, uma coisa que não existe. Mais ou menos, ele compartilha do corpo, né? Do universal corpo e do universal espírito, né? Então, eles são um meio entre nós e os anjos. E os Valar. Os Valar, eles são o intermediário entre os anjos e Deus. Na Idade Média, para o São Tomás de Aquino, para você retomar, ele vai falar uma angelologia em que os mais altos são os serafins, que eles ficam contemplando Deus. Eles só contemplam a beleza de Deus, né? E participam da glória de Deus. Eles são os caras que mais se aproximam da compreensão da mente divina, da essência divina. Então, eles são os caras que são os mais inteligentes. Eles não têm poder de alterar a realidade. Eles não têm poder de alteração da realidade. E os Valar têm. Os Valar, no Silmarillion, participam da criação do mundo. Nenhum anjo, na tradição bíblica, faz isso. Nenhum anjo tem poder de fazer isso. Deus não concedeu essa capacidade para nenhum anjo. De você juntar comigo a criação do mundo. Você participar. Eu te dar a honra de participar comigo da criação do mundo. Mesmo que seja só no ambiente espiritual, na mente de Deus, ele não foi feito isso. E por quê? Porque ele concedeu o livre-arbítrio para os homens, para os elfos, para os anjos e para os Valar. Só que o livre-arbítrio que ele deu para os anjos, por exemplo, na teologia medieval, os anjos podiam escolher uma vez só. Como eles não têm matéria, eles já conhecem a verdade. Eles já conhecem as coisas. Então eles só escolhem uma vez. E uma vez que você escolhe, meu amigo, acabou. Já é eterno. É. A gente precisa falar que Lúcifer pecou eternamente, né? Por isso que não tem volta para ele. Isso. É. E, por outro lado, os anjos que já escolheram já estão livres, digamos assim, da tentação. Porque ele já conhece. Porque a gente só não conhece plenamente porque a gente tem matéria. E isso enfraquece a gente. A gente tem visão, a gente não consegue perceber diretamente. Os anjos, como eles não têm corpo, eles se conhecem melhor. Então a liberdade deles é mais dramática nesse sentido. Porque eles conhecem plenamente o que eles estão fazendo. Por isso que não tem perdão. Como a gente está na matéria, a gente não conhece direito. Então por isso que dá para perdoar. No nosso caso católico, a confissão. Não me arrependo. Não vou fazer mais. Peço desculpa, né? Quer dizer, e aí tento recuperar, né? Enfim. Todo esse processo. E vai ficar de novo. Isso. Vai ser assim para sempre. Porque a gente tem corpo. No final das contas, foi só a graça de Cristo. E aí, também pelo nosso esforço, no caso católico, essa ideia de uma confluência entre vontade e graça, para poder chegar à salvação, à santidade e tal. E os Valar, é muito interessante essa analogia. Por quê? Porque, enquanto os elfos, eles nos falam da nossa analogia com o nosso corpo, com o nosso espírito. Quer dizer, como seria se eu tivesse um espírito que durasse para sempre? Como seria a valorização do meu corpo, da minha comida, do meu trabalho, do meu esforço? Quer dizer, essa ideia de que tudo que eu faço tem um valor longevo. Então, nos provoca isso, né? Quer dizer, como seria essa beleza, essa ética, né? Nesse sentido de mirar uma perenidade no tempo. Mais ou menos ter preso, né? Isso que eles sofrem, eles ficam enfasteados, né? Ficam chateados, ficam aborrecidos, porque... Tristes, deprimidos, porque não tem mais o que fazer. É... Por causa do mundo, né? Por outro lado, os Valar nos provocam no sentido da liberdade. Quer dizer, o que é liberdade, né? Então, a gente pensa assim, os anjos não têm como escolher, mas os Valar, principalmente os Ainur, né? Os Ainur têm essa... Mas os que vieram para o mundo, existe uma diferença entre os Ainur e os Valar. Ah, né? Os Ainur ficaram lá com o Eru, na mente de Eru, digamos assim, né? E os Valar desceram para o mundo. E quando os Valar descem para o mundo, eles absorvem o corpo, eles têm um corpo. Então, é como se fosse satã encarnado. É. Como se fosse Miguel encarnado, né? Então, eles têm um vínculo. E esse vínculo com o corpo, ao mesmo tempo que os torna muito poderosos, né? Os enfraquece também. Verdade. Eles não têm mais essa ligação direta. Então, por exemplo, quando o Manoel vai querer criar os Ents e as Águias, ele tem que ir lá e rezar, né? Então, quer dizer, o anjo não precisa rezar, porque ele está ligado com Deus diretamente. Mas ele tem um corpo, mano. Ele está encarnado. Então, ele precisa rezar. Mesmo sendo um Deus. Sim. E ao mesmo tempo, esse valor que o nosso corpo também tem que ser ligado ao nosso espírito, né? E ao mesmo tempo, você pensa assim, ah, o perdão. Eu sempre me perguntei muito assim. É muito difícil, né? No Senhor dos Anéis, na obra do Tolkien, ter uma história muito bonita de perdão, de remissão de pecados, de redenção, né? um cara que faz uma besteira muito grande e se redime. quer dizer, um ex-orc, né? Por exemplo, assim, é muito difícil, né? É o ex-demônio. Exato. Mas ele tem um corpo, ele poderia fazer isso. Verdade, verdade. Ele poderia, se fosse nesse sentido, ele poderia pedir, né? E se recuperar. Até o pessoal falar assim, ah, os Valar são muito bestas, ficam acreditando no Sauron, ficam acreditando no Morbeth. Mas é porque, na verdade, eles acreditavam que como estrutura corpórea, eles poderiam errar e poderiam se recuperar. Por exemplo, esse é o Aule. O Aule, ele faz uma abominação, ele cria os anãos, antes da... Ele desrespeita abertamente a ordem de Eru. Você não vai criar, porque eu vou criar, eu vou criar diretamente os meus filhos. E eles vão ser os sencientes, eles vão ter a inteligência e o espírito próprio que nós temos que os outros animais não têm. É porque o Eru tava querendo, tipo assim, na ordem, os elfos serem os primogênitos. Aí o Aule cria os anãos, e os elfos não são mais primogênitos. Ficou nervoso, né? E aí o que acontece? O Eru, ele pede perdão e ele é perdoado. O Aule, né? O Aule, né? Ele pede perdão pra Eru. E um anjo nunca poderia acontecer isso, porque o anjo já escolheu. Mas como eles estão encarnados, mesmo eles sendo deuses, eles têm essa possibilidade de errar, de não perceber as coisas. E ele pede perdão e o Elúvatar fala, olha, é quase como se... E aí a discussão do sacrifício de Isaac e de Abraão. É uma emulação direta. Quer dizer, o Tolkien ficava... Até a gente fala, as discussões trazem as negações do Tolkien. Ele fala, não, não tem nada de Celta. Não, não tem nada do Anel dos Nibelongos. Não, não tem nada de judeu. Não, não é cristão. E essas negações que depois ele admite. É óbvio ali o sacrifício de Isaac, né? Quer dizer, mas não no sentido de um homem, mas no sentido de um Deus encarnado. Quer dizer, um Deus, né? Quer dizer, e ele tá fazendo essa analogia, não só pra nós, mas dialogando com todas as mitologias politeístas do mundo. Ele tá abrindo possibilidades, e assim, olha, até os deuses erram, porque os deuses não são plenos. Os deuses, se eles se metem conosco, eles cometem erros. Então, eles não são deuses. Então, aí você precisa postular uma outra coisa. Então, nessa cadeia do ser, essa relação entre nós e os anjos, com os elfos no meio, quer dizer, os elfos entre nós e os anjos, e os Valar, superiores aos anjos bíblicos, aos anjos cristãos, e inferiores a Deus. Então, essa analogia, que é também uma proposta criativa, não só uma maneira de interpretar, mas uma maneira de escrever, isso é a subcriação. É isso que ele fez. E isso é diferente de alegoria. Não é só uma alegoria. Ele criou algo novo. Ele criou algo que não existia, que não dá pra fazer, mas que, ao mesmo tempo, a gente fala, pô, mas dá pra encaixar, cara. Porque tá falando de obediência, tá falando de criaturalidade, tá falando de corpo espírito, tá falando de dependência de Deus, mas é algo novo, é algo diferente. Então, essa liberdade, então, é a mesma coisa do pecado original, você fala assim, o pecado original. Ah, o pecado... Aí você fala assim, quando Melkor entra no mundo, a parte que Melkor fez na criação do mundo, também ficou presa em Arda. É como se o pecado original de Adão, que se espalhou pra todos os homens, o pecado original dessa criatura diferente de um anjo, mais padrosa que um anjo, imaculou toda a Terra, toda a criação divina. Então, a criação é boa, mas existe um pecado original da existência. Quer dizer, da mesma maneira que existe um pecado original no homem, porque o primeiro homem pecou, o primeiro co-criador, o primeiro sub-criador pecou. Verdade. E aí entra no mundo. Então, quer dizer, de alguma maneira, é analogicamente compatível com uma ortodoxia. Então, essa discussão mais teológica do Silmarillion, e que está presente nessas questões, por quê? Porque, no fundo, em teologia católica, a gente fala o actus essende, que é a diferença entre fazer e criar. O homem faz as coisas. Quem cria do nada é só Deus. Então, por exemplo, o Aule, ele fez os anãos, mas eles eram autômatos. Eles só ganharam alma, eles só ganharam espírito quando o Eru disse, tá bom, como você me fez o sacrifício, você mostrou que você está arrependido, eu vou conceder, por amor, por graça, que... Vou adotá-los. Hein? Vou adotá-los. Vou adotá-los. Cara, dá pra fazer muita analogia, muita coisa aqui. Você falando de Aule, eu já pensei, você falou do sacrifício de Isaac, eu falei, não, então o Aule é Abraão. Então, já começa a viajar, assim, é um negócio muito louco. Quem lê a Bíblia, assim, depois... Quem, tipo, lê, gosta de estudar, assim, tem prazer, né? Depois lê Tolkien, começa a enxergar um monte de coisa, por mais que Tolkien, às vezes, não teve intenção mesmo, né? Às vezes, ele não teve intenção, mas a gente começa a viajar, né? E isso que é algo muito bonito da obra de Tolkien, é dar essa liberdade pra gente poder viajar mesmo. Às vezes, viajar até na maioria. As negações de Tolkien, ele fala assim, uma vez o cara falou assim, olha, Moriah, é a mesma coisa que o Monte Moriah? Até parece a palavra, né? É, e ele falou, não, não tem nada, mas se você olha a história dos anãos, e ele mesmo, depois numa carta, vai falar, é a língua dos anãos é inspirada no hebraico. No hebraico, é. Essa coisa do edílio, de não ter povo. E uma diferença importante, quer dizer, por que os Valar, eles são entidades separadas, eles são personagens separados de Eru, e eles são dependentes de Eru? Justamente porque eles só podem dar a chama imperecível da Imperishable Flame, que é, segundo alguns autores que estudam Tolkien, é o Espírito Santo, do vazio, eles jogam no vazio, e criam o mundo. Quer dizer, os Valar, eles só podem imaginar, eles só podem ajudar com o processo imagético, né? Quem traz pra realidade, pra existência, ou seja, quem pode criar do nada, é só Eru. É por isso que Melkor tem inveja dele, né? O Morogor tem inveja porque assim, meu, eu consigo entender tudo, eu consigo viajar tudo, eu consigo organizar, mas eu não consigo criar a vida. Eu dependo da vontade de Eru. Eu não posso dominar Eru. E o Aule entendeu isso, tanto que o Aule só dizia, tá bom, eu errei, eu vou matar esses negócios porque eu não posso. Quer dizer, ele pega o machado pra matar, como se fosse Abraão e Isaac mesmo. Então, é a relação dos anãos com o judeu, com o Antigo Testamento? É. Tem ligação sim, né? Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.